É Natal! E eu serei bom! Papai Noel Feliz, Papai Noel Feliz, Papai Noel Feliz, Papai Noel Feliz É como o segundo aniversário eu posso comemorar Talvez eu te possa ver se eu ficar acordada até tarde É como o segundo aniversário eu posso comemorar Talvez eu te possa ver se eu ficar acordada até tarde Mas mesmo se eu não, eu devo insistir Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Papai Noel Feliz, Papai Noel Feliz Papai Noel Feliz, Papai Noel Feliz Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias, não se esqueça de ver Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias, não se esqueça de ver Tenho certeza que você se lembra, eu prometi Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Papai Noel Feliz Papai Noel Feliz Papai Noel Feliz Papai Noel Feliz Tenho certeza que eu vou receber muitos presentes de Papai Noel neste Natal Esse vai ser o melhor Natal de todos Vai ser sim Vamos decorar do melhor jeito possível Eba! Desejamos Feliz Natal Desejamos Feliz Natal Nós te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Nessa ceia de Natal Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Não vamos até comermos Não vamos até comermos Não vamos até comermos O Pudim de Figo Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Amamos Pudim de Figo Amamos Pudim de Figo Amamos Pudim de Figo Amamos Pudim de Figo É Especial no Natal Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também O Natal é tão divertido O Natal é tão colorido É tão bom estar com a família Comer e rir no Natal Presentes ganhamos e demos também Tão bom estar com pessoas cheias de amor Desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também Feliz Natal Pessoal Vejo boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre Eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve Eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Meu amigo Senhor Papai Noel Às vezes te soe Eu vou dizer a ele Você tem sido um bom menino Você vai ter presentes E amor em abundância Algo doce pra comer Ou um lindo brinquedo de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre Eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve Eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Eu amo patinar no gelo Eu amo congelar Pode ficar muito frio E me faz espirrar Eu tenho nariz de cenoura Como todo mundo sabe Poderia ser bailarino Mas eu não tenho dedos Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre Eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve Eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve Ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol todo dia Ele gosta de bronzear devagar Ah, esse é um boneco de neve tão maravilhoso! Mamãe, tubarão! Nos diverti, tubarão! É quase Natal! Cante e dança! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Bebê tubarão! É tão divertido! É tão divertido! É quase Natal! Quase Natal! Cante e dança! Cante e dança! Cante e dança! Cante e dança! Bebê tubarão! Cante e dança! 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 Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas